No vídeo de hoje nós vamos jogar o jogo John, o Zumbi. É um jogo de apocalipse zumbi, só que nesse caso eu sou o zumbi. E eu fiquei sabendo que esse jogo é brasileiro, ou seja, o apocalipse zumbi rola no Brasil. Em Belfor Roxo, pra ser mais exato. Ou pode ser também em Itacoaquecetuba. Conheci John no verão passado, um pesquisador determinado e louco. O motivo é óbvio, a missão de John era trazer os mortos de volta à vida. John não frequentava festas, sua vida era apenas dedicada à pesquisa. E antes que eu esqueça de mencionar, John não tinha amigos. Eu era apenas colega para ele. O único ser que John amava era seu gato. E esse gato é o estopim desse tsunami de confusão. John chegou em casa numa tarde qualquer, pronto para mais fracasso em seu laboratório. Mas algo estava estranho, ele não encontrou o seu gato. Até que ao olhar pela janela, John vê que seu único amigo foi morto, vítima de um atropelamento. Então ele decide fazer algo impensável. Injeta no gato sua fórmula inacabada, numa tentativa desesperada de trazê-lo à vida. Para sua surpresa, ela funciona. Apenas não da forma que ele imaginava. O gato revive furiosamente, ataca John e foge, deixando John desmaiado. Então o corpo de John começa a passar por um estranho processo. Sua energia, apetite, aparência, tudo começou a mudar. John se tornou um zumbi. Agora todos estavam em perigo, inclusive o próprio John. Ah, galera. Então a gente não é só um zumbi no apocalipse zumbi brasileiro. Nós somos o primeiro zumbi do apocalipse. Olha os abobados correndo lá na frente. Todo mundo é humano ainda. E eu vou transformar a rapaziada em zumbi. Quer dizer, isso eu consegui, né? Porque olha para esse zumbi. O bichinho corre a meio quilômetro por hora. A minha avózinha, com 93 anos de idade, com um andador, anda mais rápido que esse energúmeno. Parece que a gente tem que entrar aqui na loja de armas porque o dono é nosso amigo. Pelo menos era, né? Ah, rapaziada. Parece que se eu comer cérebros, eu consigo melhorar as minhas habilidades. Nossa, que cérebro mais gostosinho, hein? Hum, que delícia. Parece até uma picanha. Bagulho nojento. Ah, agora sim, rapaziada. Eu consigo correr igual um completo abobado. E aí, é só me aproximar de alguém para fazer a minha primeira vítima. Chega mais, meu parceirinho. Eu quero o seu cérebro. E quanto mais cérebros eu comer, eu vou aumentando a minha possibilidade de ter novas habilidades. Nesse caso, esse cérebro que eu comi me deu 30% para eu poder conseguir a minha habilidade de escalar. Se eu chegar a 100%, pode ser que eu consiga, por exemplo, escalar essa grade. E parar de ficar correndo para cima dela igual um idiota. Oxi, tem uma bicicleta aqui. Será que eu consigo andar nela? Ah, eu ainda não sei andar de bicicleta. Eu vou comer cérebros para poder aprender a andar de bicicleta. Não, mas isso faz total sentido. Não adianta correr não, rapaziada. Que o papai zumbi está chegando para comer o cérebro de vocês. Ó, esse cara aqui, ó, ele vai aumentar a minha habilidade de escalar. Se eu conseguir comer ele também. Volta aqui, filha da mãe. Volta aqui. Aí eu consegui, galera, ó. Cérebrozinho gostoso para o pai. Aí cada pessoa pode me dar uma habilidade diferente. A gente quer saber pelo símbolo que aparece em cima dela. Então, por exemplo, esse aqui tem um símbolo de chave de fenda com chave inglesa. Com licença, moço. É, você poderia ser comido por mim? E aí a gente conseguiu a habilidade de reparar e construir. Um zumbi que conserta e constrói coisas. Quem nunca viu por aí um zumbi mecânico, não é mesmo? Ó, meu parceirinho. Cê roubou meu cérebro aqui, ó. Agora eu não consigo comer mais, seu filho da mãe. Volta aqui. Volta aqui que eu vou te morder. Nossa, mas que tapão foi esse, bicho? Desmontou o cara num tapa só. 85%, galera, 85%. Tô quase conseguindo destravar minha habilidade de escalar. Ó, aquele cara ali, ó, tem uma escada na cabeça. Então ele também vai me ajudar a escalar, hein? Lá vai, lá vai, lá vai. Caraca, esse zumbi é cabuloso, hein? Pronto, conseguimos destravar a nossa habilidade nova de escalar. Como é que eu faço isso? Eu quero escalar. Anda. Ô, zumbi, seu preguiçoso, sobe esse muro aí. Meu Deus do céu. Isso aqui é um cara com a ca... O que é isso? Ele tá me batendo. O que é isso? O povo tá querendo me bater. Volta aqui, volta aqui. Como é que eu consigo pegar a picareta que tá na mão dele? Ó, a picareta tá aqui. Como é que eu pego? Um cara com a cabeça quadrada de caixa e uma picareta na mão. Eu entendi a referência. Aí, galera, olha só. Nós temos a nossa primeira companheira. Alguém virou zumbi na cidade. Olha, tiazinha com a panela. Será que ela vai... Ela tá tentando me bater com a panela? Sério mesmo, tiazinha? Você tá me... Ela tentou me bater. Agora você volta aqui. Você volta aqui, só desgraçando. Vai virar zumbi também. Vai vir pra nossa turma. Aí, galera, outro zumbi, ó. Mais um virou zumbi na cidade. Não! Policial, velho! Eu vou comer um policial. Eu vou morder um policial. Pô, até então era só um zumbi. Agora eu sou um zumbi criminoso que vai pra cadeia. Opa, pô. Peraí, peraí, galera. Esse cara aqui, ó, vai me dar habilidade de andar na bicicleta. Volta aqui, volta aqui que eu preciso do seu cérebro. Caraca. Olha pro web desse carro. O povo dessa cidade é mal educado, hein? Olha pra isso, rapaziada. Dois zumbis aqui. Mais um zumbi rastejando aqui atrás. É zumbi pra tudo quanto é lá dessa cidade. O trem tá ficando sinistro. E a velha tá correndo atrás de mim com a panela. Vamos lá. Que que é isso? Que grosseria, minha senhora? Agora você volta aqui. Eu vou comer seu cérebro. O almoço tá seguido. Eu acho que se eu comer o cérebro dessa mulher, galera, eu vou conseguir destravar a habilidade de dirigir, velho. O zumbi vai dirigir. Consegui, galera. Habilidade adquirida. Eu consigo dirigir carro agora. Parceirinho, você vai fugir, não. Volta aqui com o seu carro. Ele fugiu com o carro dele. Ah, mas aqui tem um carro estacionado, galera. Que começa o GTA de zumbi, ó. Tamo roubando o carro. E meu Deus do céu. Um zumbi que... Um zumbi que dirige carro. O zumbi tá dirigindo o carro. Eu já vi de tudo nessa vida. Vamos entrar aqui na pista de skate e começar a fazer umas peripécias, rapaziada. Sai da frente, sai da frente. Zumbi passando. Zumbi passando. Não. Você não capota esse carro, não. Ah, que beleza. Não tô dirigindo tem nem 30 segundos. Já consegui engastalhar o carro. Caraca. Olha pro naipe desse carro que eu achei. Posso dirigir ele? Não. Oh, 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 oh. Velho, é um mustangão sinistro isso aqui. Oh, oh, oh. Olha o zumbi lá na frente, o zumbi lá na frente. Eu arrebentei a árvore. Eu arrebentei a árvore. Vou destravar a habilidade de andar de bicicleta, galera. Vou destravar, quer ver, ó. Não, tá destravado. Boa. Vamos lá buscar a bicicleta agora. Olha pra esse carro aqui, galera. O apocalipse zumbi já tá tão cabuloso. Esses carros não param por nada. Olha isso, olha isso, galera. Olha o caminhão. Peraí, peraí. Eu quero roubar esse caminhão. Já tem tanto zumbi na cidade que os caras tão começando a adaptar os carros pra se proteger dos ataques zumbi. Só que esses caminhões aqui não param por nada, velho. Não dá pra roubar eles, ó. Rouba, rouba. Você ficar na frente desses caminhões vira o purê de batata. Quer dizer, purê de zumbi. Ah, vocês entenderam. Zumbi andando de bicicleta. O zumbi tá andando de bicicleta. Será que a gente consegue fazer umas manobras da hora aqui na pista de bike, galera? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não, não consegue, não. Esse zumbi estupro não sabe andar de bicicleta. Tá, eu sei que eu só cometi atrocidade nos últimos... No vídeo inteiro. Mas por incrível que pareça, a gente tem objetivos no jogo. A gente tem que encontrar a flor do dragão na fazenda. Porque o nosso objetivo é nos curarmos, galera. Bem verdade que a gente já criou um caos completo na cidade. E com certeza vai se espalhar pro mundo inteiro. Mas ainda quero encontrar a cura. Aí a gente tá nesse lugar aqui da cidade. Nosso objetivo é vir na fazenda que fica no ponto verde. Por que não ir pra fazenda de bike? O bizinho comeu demais. Tá com muita gordura de posa. Tá precisando fazer dieta. Pedala, zumbi. Pedala, meu filho. Vamos perder essa gordurinha localizada. Aí, galera. Chegamos na fazenda. Zumbi na roça. O que, senhor? Vai falar que você nunca ouviu falar do zumbi roceiro. A fazendinha aí, galera. A fazendinha. Agora a gente tem que procurar por uma flor do dragão. Será que é isso aqui? Flor do dragão, galera. Que isso? Tô aqui me espancando. Tinha que comer o cérebro, né? Olha, tem umas mimosas dando sopa aqui. Elas tão cagando pra minha existência. Será que eu consigo... É, dá pra fazer o que eu tava pensando, sim. Aí, meu amigo. Você já conhece as palavras do zumbi faminto? Nossa, esse tapão aí toda hora me pega de surpresa. É a chulapa de um tapa. Agora que eu já consegui o que eu queria, eu vou pegar a minha bicicleta e vou voltar pra casa. Que a essa altura já deve estar empesteada de zumbi pra tudo quanto é lado. Ho, ho, ho. Olha o que eu achei de novo, galera. Vou voltar pra casa de mustangão sinistro. Desliga só, galera. Bichinho é rápido demais, você tá doido. Olha, até arrebenta as árvores que passam na frente. Cara, não é possível que com esse carro, eu não consiga parar esse caminhão, velho. Não para. Nada para ele. E esse carro, mano? Esse carro para. Não é possível. Não vai, velho. Olha pra isso. O bicho tá me empurrando. É impossível pegar esses carros. É impossível pegar esses caminhões modificados com espinho e espingarda pra tudo quanto é lado. Nada para esses carros. Olha isso. Isso aí nem deve ser fisicamente possível. Ô, caminhão, 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 galera. Para, para. Para, para. Esse desgracento não para. O que você tá olhando, zumbi? Tá querendo comprar meu carro, é? Tá vendo não, ô filha da mãe? Pare esse caminhão imediatamente. Isso é uma ordem. Para, para. Eu não sei o que que tem mais nessa cidade. Se é zumbi ou gente atropelada porque esse caminhão não para. A parada é o seguinte. Não é porque eu sou um zumbi completamente abobado que eu tenho que ser pobre também. Então eu vou começar a roubar a rapaziada. Parece que dentro dessa casa aqui, ó, tem um dinheirinho, hein? Tem dinheiro, mas não tem imobília. Meu Deus do céu. Casa vazia. Meu Deus. Do nada tem um baú do tesouro no segundo andar de uma casa moderna americana. Quer dizer, uma casa moderna de Belfar Roxo, Rio de Janeiro. Ah, com esse dinheiro eu consigo comprar um martelo para mim, rapaziada. Eu consigo utilizar isso para bater nos outros zumbis e nas pessoas? Não, não dá. Eu consigo usar um martelo para poder ameaçar o motorista do caminhão? Também não dá. É, galera. Então, eu destravei mais uma habilidade. Meu Deus. Um zumbi montado num cavalo. A cada dia eu consigo me superar com esse canal, viu? Eu só jogo coisa de maluco. Cavalo versus caminhão do apocalipse. Agora vai. Esse cavalo é um fantasma, é? O caminhão passou direto por ele. Quer saber? Eu estou de saco cheio desse jogo. Não importa o que eu faça. Eu nunca vou conseguir pegar esses carros cabulosos. E ela vai lá. Me atropela ainda. Eu não aguento mais. Ih, olha lá, galera. Está rolando uma festinha no meio da rua. E não me convidaram. Então, eu vou tacar o terror, rapaziada. Cheguei para morder. Oi, oi, oi. Todo mundo saindo, correndo, galera. Acabei com a festa. DJ Tesoura, cortando a onda. Olha lá, galera. Acabei com a festa mesmo. Não sobrou uma penada na rua. Bem feito. Quem mandou não me convidar? Demorou 3 mil anos. Mas, finalmente, eu vou conseguir o cérebro que eu queria, rapaziada. Finalmente, consigo jogar basquete. Um zumbi que joga basquete. Isola a bola igual um animal. Ó, cestinha, cestinha, cestinha. Peraí, calma. O zumbi está pegando o jeito. Lá vai, lá vai, lá vai. Boa, meu garoto. Chuá, chuá, chuá. Ó, foi bonito. Não, é sério. Eu sou realmente um zumbi e eu estou jogando basquete. Isso é muito bizonho. Quem está me olhando, meu parceiro? Eu jogo a bola de basquete em sua cabeça, hein? Nossa senhora. Eu acho que esse zumbi é bem resistente, viu? Bom, galera, depois da gente chegar no cúmulo de zumbi jogando basquete, eu acho que deu por hoje, né? A minha sanidade mental está indo para o beleléu. Eu não consigo acertar uma bola nessa porcaria de cesta. E tem um policial tentando me perseguir. Sai fora, meu parceiro. Dá o fora daqui. Se vocês me dão licença, eu estou varado de fome. Então eu vou ali caçar um sério... Alguma coisa para eu comer. Alguma coisa. Pode ser qualquer coisa. Falou, rapaziada. Tamo junto. Tchau.